E... Atração ao vivo no palco da caravana dos 25 anos da TV Cidade Verde. Aqui está Benício Bem. Tudo bem, Benício? Tudo bom, Amadeus. Prazer. Como é que vai? Muito prazer ter você aqui, toda a caravana, toda essa galera, todo esse povo maravilhoso aqui na minha cidade, né? Tenho certeza que a alegria é nossa, viu? De todos que fazem a TV Cidade Verde. Estão alegres aqui com a presença, essa cidade fantástica é Piripiri. Graças a Deus. E você que nasceu aqui. Eu que sou daqui, que nasci aqui. E que, mas já fez sucesso, não só em Piripiri, mas você já fez sucesso em todo o Piauí, até fora do Piauí também, não é, Benício? Não, não, não. Benício, você não apresentou o seu trabalho até fora do Piauí? Foi, apresentei em algumas cidades. Não, tu fez sucesso em várias cidades. Ah, ainda vou fazer. Mas, está começando. Você tem quantos anos de carreira? Olha, eu não sei, porque a primeira carreira que eu peguei do menino, eu tinha sete anos de idade. Está vendo? Hoje você está... Aí de lá para cá o tempo estou correndo, não sei. Com sete, hoje você está com vinte e um, já tem quatorze. Hoje eu estou com vinte e um, já tenho quatorze. Quatorze, pronto. O Benício, o Benício, aliás, é um multiartista, né? Canta, dança... É, digo, umas molecas, já é gracinha, compõe, interpreta, faz gracejos... Faz uns gracinhos, para o pessoal rir, né? É ator... Também, a gente tem que ser ator, e algumas vezes... É um multimídia. É, aquelas coisas. É um multimídia, é um multimídia. E o que você vai apresentar para nós hoje aqui, Benício? A gente vai apresentar Capinzais, que é uma composição de Benício Ben, em parte ali com o do Silvão Araújo, que é um grande amigo daqui de Piripiri também. Aliás, todas as atrações hoje que passaram por esse palco, homenageando a cidade de Piripiri, o que é muito bacana, né? É, pois é, porque é pouco, isso é pouco para a cidade, né? E retrata o amor que vocês têm por essa terra aqui, né? Muito, muito grande o amor, e esse amor ainda é pouco para o que a cidade representa para a gente. Porque cada vez que eu venho aqui, parece que injetam, assim, uma energia em mim, que eu volto, assim, mais forte, né? E o Benício é muito querido aqui em Piripiri, com certeza disso. Então vamos lá, atração musical, caravana dos 25 anos da TV Cidade Verde, no palco, Benício Ben. Obrigado. De tanto andar nesse país, sonhando com jardins e capizaz, voltei no tempo para pisar no meu quintal. E não cheguei a tempo de me perder e me assar. Luas de Piripiri, meninas fagueiras, moleques travessos, banhos na cachoeira. Gente que nasce, que mora, que passa por aqui, bebendo a nossa água, sempre volta, volta. Volta pra Piripiri, gente que nasce, que mora, que passa por aqui, bebeu da nossa água, sempre volta. Volta pras noites de Piripiri. Luas de Piripiri, meninas fagueiras, moleques travessos, banhos na cachoeira. E não chegueiras, mas que beleza, esse caldeirão. Yeah, 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 esse caldeirão. Gente que nasce, que mora, que passa por aqui, bebeu da nossa água, sempre volta.